Saber se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era Que tem louca, que tem a erigão Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou com a gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era, eu era Tchau